MC Bertinha Ela cheia de charme, toda maravilhosa Rainha da noite, a menina poderosa Me mostra dançando o que tu vai fazer Eu quero ver agora, vou desafiar você Eu quero ver agora, vou desafiar você Você se senta o Kiko, vem devagarinho Ela tá de volta, mostra que é capaz Me mostra, menina, o que você faz Ela tá de volta, mostra que é capaz Me mostra, menina, o que você faz Você se senta o Kiko, vem devagarinho 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 Ela cheia de charme, toda maravilhosa Rainha da noite, a menina poderosa Me mostra dançando o que tu vai fazer Eu quero ver agora, vou desafiar você Eu quero ver agora, vou desafiar você Você se senta o Kiko, vem devagarinho Ela tá de volta, mostra que é capaz Me mostra menina o que você faz Ela tá de volta, mostra que é capaz Me mostra menina o que você faz Você se senta o Kiko, vem devagarinho É o chefe né pai, é o chefe né pai Chegou o dono do banco, hoje eu vou gastar demais É o chefe né pai, é o chefe né pai O cara do poder, hoje eu vou gastar demais